Está começando agora o Panorama e nesta edição você vai ver parceria reativada, Centro de Reabilitação Cazu Funec volta a atender encaminhamentos de UBSs e Policlínica de Caratinga escritor Eugênio Maria Gomes lança em abril Peter, a estrelinha e o livro de crônicas, sem data de validade violência contra a mulher, aplicativo oferece suporte a vítimas de agressão procura por máscaras e álcool em gel aumenta em Caratinga tudo isso e muito mais a partir de agora o Panorama está no ar Uma coletiva de imprensa foi realizada na tarde desta quinta-feira com membros do Executivo e Legislativo para assinar o contrato de licitação com a empresa que realizará as obras de pavimentação asfáltica em Caratinga Conforme anunciado em edição anterior do Panorama um convênio no valor de 12 milhões foi firmado com a Caixa Econômica Federal para realizar as obras Segundo o prefeito Dr. Wellington mais de 40 ruas do município serão beneficiadas com as obras de melhorias A empresa vencedora da licitação ainda não tem data para iniciar os trabalhos por conta do período chuvoso tendo em vista que será utilizado asfalto quente no trabalho que, de acordo com o chefe do Executivo, irá proporcionar uma melhor qualidade nas obras A população de Caratinga está preocupada com o coronavírus principalmente após a notícia de um caso suspeito da doença na cidade Isso tem feito com que a procura por máscaras e álcool em gel aumente consideravelmente Máscaras e álcool em gel são cada vez mais procurados nas farmácias e lojas de artigos hospitalares em Caratinga O estoque de material descartável como máscara acabou no final de fevereiro A gente não está com dificuldade para adquirir devido à grande demanda mundial do produto Produtos relacionados também ao TNT, que é o mesmo produto da máscara como a Vental, Toca, já está com dificuldade para comprar não está conseguindo e está com dificuldade para comprar também produtos que vêm da China A gente está tendo ainda álcool 70, mas é o álcool gel é estoque antigo que a gente tinha, está com dificuldade para comprar e além de tudo, quem tem hoje está com preço muito mais alto do que era praticado no mês de janeiro e fevereiro Na grande maioria dos casos, é o receio de pegar a doença Maria José Secunho mora em São José dos Campos, em São Paulo mas possui familiares na região de Caratinga Apesar de comprar álcool em gel e máscaras com frequência ela contou que a declaração da Organização Mundial de Saúde classificando o coronavírus como pandemia aumentou o receio Eu já tenho esse costume, porque a gente tem idosos em casa então sempre se previne normalmente, toma vacina antigripe tudo, isso aí já é o dia a dia da gente mesmo só que hoje eu já vim buscar por precaução agora também contra o coronavírus, mas a gente já tem esse costume Mas é lógico, depois que a Organização Mundial da Saúde declarou pandemia, embora já estava com esse quadro daí a pessoa fica mais preocupada mas o que a gente tem é que tomar os cuidados principalmente, não adianta se preocupar e não fazer o básico Apesar do corre-corre por máscaras e antissépticos as autoridades brasileiras reforçam que a situação está sob controle É mais uma gripe que a humanidade vai ter que atravessar das gripes históricas com letalidade maior ela se comporta bem a menor e ela tem uma transmissibilidade similar a determinadas gripes que a humanidade já superou e já passou Lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos Isso todo mundo já entendeu mas ainda restam muitas dúvidas Por exemplo, quem deve usar a máscara? Somente quem está com o vírus ou também quem quer se proteger? As doenças que são passíveis de transmissibilidade por contato igual é o caso do coronavírus elas são evitadas por medidas de higiene e medidas de proteção higienizar sempre as mãos passar principalmente o álcool 70% que a gente utiliza para a desinfecção em ambientes a gente pode desinfectar a mão também As máscaras em si, elas são importantes porque elas evitam de uma certa maneira essa transmissão por gotículas Se a pessoa está usando a máscara, ela espirra às vezes o aerosal não fica no ar Esse paciente estando isolado é importante a gente saber que, por exemplo eu sou médico e eu fui entrar mesmo que o paciente tenha saído ali há uma, duas horas ele tenha recebido alta para casa um exemplo, se o paciente esteja contaminado com aquele vírus vai ficar esses aerosóis, as gotículas no ar o vírus vai estar ali presente é importante que eu utilize uma determinada máscara a máscara é 95 para esse tipo de proteção é uma máscara diferente dessas convencionais que a gente utiliza e obviamente, mesmo a pessoa que não esteja com a doença se ela estiver utilizando ali a máscara a probabilidade de, às vezes, ela adquirir nas mucosas principalmente nasal e oral se torna menor é importante, mas não é só através do nariz e da boca que pega mucosa do olho, contato Uma das perguntas mais comuns que temos feito sobre o novo coronavírus é quão preocupados devemos estar É muito importante a educação da forma de prevenção dessas doenças para não criar também, às vezes, um pânico um transtorno não estou dizendo que não seja uma situação que tem que ter todos eles, todo o cuidado mas assim, a gente saber o caminho a seguir, né? Saber as formas certas de se fazer a prevenção o que deve ser evitado, né? Não só jogar o pânico no ar e não orientar da forma adequada a população E dando continuidade ao assunto uma mulher de 66 anos moradora do bairro Santa Azita, em Caratinga foi apontada pela Secretaria Estadual de Saúde como um caso suspeito de coronavírus Ela estava em viagem para Portugal e chegou ao Brasil no dia 2 de março A mulher apresentou sintomas característicos do Covid-19 e retornou ao Brasil buscando atendimento no Biocor em Belo Horizonte Ainda na capital, foi feita a coleta de material de secreção respiratória para investigação laboratorial O exame será feito pela Fundação Ezequiel Dias A paciente chegou em Caratinga no dia 11 de março e passou a cumprir o protocolo de quarentena que determina que, diante de casos suspeitos as pessoas fiquem 14 dias em observação A Secretaria Municipal de Saúde informou que a paciente é portadora de asma e que, de acordo com a pneumologista que está acompanhando a paciente ela teve uma crise o que reduz a chance da suspeita do caso No entanto, é necessário aguardar o resultado do exame Ela está em internação domiciliar a equipe de saúde do posto do bairro Santa Azita está acompanhando a paciente está bem, os sintomas já estão melhor e nós estamos só aguardando o resultado do exame para ver a questão de quando nós vamos liberar ela A princípio, ela ficou de isolamento até os 14 dias e, dependendo do resultado do exame, pode ser que ela precise ficar mais tempo de acordo com os sintomas e manter alguns sintomas A população não precisa ficar apavorada porque esse é o único caso que está ainda em investigação aqui em Caratinga não tem outros casos suspeitos só sendo monitorado de pessoas que vieram do exterior e é só a população manter os cuidados que está sempre sendo dito nas mídias Então, assim, os cuidados são basicamente lavar as mãos com água e sabão ou álcool gel evitar aglomerações A princípio, a gente não está tendo transmissão comunitária é só mesmo casos que estão vindo do exterior Então, assim, não precisa da população ficar apavorada Pessoas que estão com sintomas de gripe e estão bem, pessoas jovens que não têm outros problemas de saúde não precisa nem procurar o atendimento é melhor que fique em casa aguardando os sintomas gripais melhorarem Agora, pessoas que estão maiores de 60 anos que possuem alguma doença crônica essas pessoas devem procurar o atendimento na unidade básica de saúde que será avaliada se for necessário, a gente encaminha para a internação hospitalar não precisa correr para os hospitais senão vai tumultuar o serviço de saúde Lá em Belo Horizonte, o Biocor fez a notificação fez a coleta do material e a gente está aguardando o resultado em média de uns oito dias para o resultado chegar No caso dela, ela está em internação domiciliar na sua residência sendo acompanhada pela equipe de saúde monitorada a quarentena dela porque os sintomas iniciaram no dia 1º de março então encerra amanhã, dia 14 a gente está fazendo um movimento na cidade porque nós temos outras pessoas que foram para Israel fazendo essa viagem um turismo no exterior e nós temos de Caratinga dois turistas que chegaram recentemente eles estão sendo monitorados pela vigilância diariamente, ligando, entrando em contato para verificar se está tendo algum sintoma nós estamos trabalhando isso para cercar qualquer outra possível situação e que se necessário for a gente faça notificação também e aí, já deixo um recadinho para as agências de turismo como a gente foi falado para que sejam acessíveis dando essas informações para a gente de possíveis turistas a gente sabe que o pessoal está aí viajando então, para que a gente tenha acesso a esses turistas e a gente também trabalhe essa prevenção na segunda-feira, dia 9 precisamente nós recebemos no município uma infectologista lá do Vale do Aço que fez uma capacitação para todos os nossos médicos da atenção básica atenção especializada justamente para trabalhar essa identificação e a prevenção para possíveis casos então, a equipe foi treinada ela está se preparando diariamente porque o protocolo o fluxo diariamente ele sofre alteração então, a gente está assim se organizando para que esse controle não fuja das nossas mãos e a equipe foi preparada para isso treinada tem o suporte tanto lá de Belo Horizonte bem como do Vale do Aço para qualquer dúvida quanto a análise e avaliação a gente tem um suporte para além dessa capacitação que nós tivemos aqui no nosso território então, a equipe está diariamente se atualizando porque o fluxo o protocolo ele acaba diariamente também sendo alterado então, a gente precisa manter isso diariamente para suprir uma demanda reprimida a Prefeitura de Caratinga novamente aderiu aos serviços prestados pelo Centro de Reabilitação Cazu Funec a porta de entrada são as unidades básicas de saúde e a Policlínica Municipal por meio delas serão feitos os encaminhamentos dos médicos demandando este tipo de atendimento e os documentos pessoais como o comprovante de residência identidade e cartão SUS por exemplo recuperar a independência e qualidade de vida quando não é possível reverter o dano causado por uma doença ou trauma focar na atenção médica terapêutica e psicológica necessárias para tratar as pessoas com algum tipo de deficiência seja física ou mental possibilitar a vivência da infância que é tempo de brincar e aprender e quando uma criança precisa de apoio para se desenvolver o vínculo afetivo profissionais determinados e um espaço acolhedor são fundamentais o centro de reabilitação casufunec conta com profissionais e atendimentos em diversas áreas psicólogos fisioterapeutas fonoaudiólogos terapeutas ocupacionais além de serviços de ecoterapia horticultura terapêutica musicoterapia e arteterapia oferecidos setor de arteterapia nós temos o principal objetivo de usar as expressões artísticas para facilitar para nos ajudar na reabilitação dos nossos pacientes nós temos diversos tipos de paciente e esse é o nosso principal objetivo através das expressões artísticas pintura artesanato com materiais recicláveis e outros tipos também de expressões música também então o nosso principal objetivo é utilizar isso como meio de proporcionar a reabilitação dos nossos pacientes terapia surgida por animais eu sempre gosto de enfatizar que ela é uma técnica cientificamente comprovada onde nós trabalhamos junto com os animais no caso que nós temos os nossos cães que são chamados de cães terapeutas então esses cães eles eram vítimas de maus tratos esse é o projeto que a FUNEC realiza aqui nós resgatamos animais que eram vítimas de maus tratos esses animais eles são resgatados eles passam por um cuidado lá com os veterinários do hospital veterinário aqui da FUNEC esse animal então ele vem para um treinamento onde ele é treinado para se tornar um cão terapeuta as pessoas de todas as idades tem uma apreciação muito grande por esse animal o cavalo o cavalo ele traz para a gente uma sensação de força de coragem de empoderamento então a gente associar essa relação do ser humano com o animal em prol da saúde reabilitando as pessoas aproveitando esse vínculo que as pessoas tanto têm pelo animal a gente consegue fazer um trabalho muito gratificante A fisioterapia também veio para complementar nesse tratamento e às vezes até diminuir o número de medicamentos durante um tratamento ou até uma possível pós-cirurgia a gente também evita que o paciente vá para uma mesa de cirurgia e ter as suas complicações Com uma infraestrutura ampla e completa para a realização dos atendimentos o centro de reabilitação tem como objetivo recuperar a saúde o bem-estar e reintegrar na esfera social os pacientes A reabilitação tem como finalidade principalmente reestabelecer essas funções prejudicadas por alguma doença ou acidentes E é justamente por isso pela relevância destes atendimentos que a Prefeitura de Caratinga aderiu novamente aos serviços prestados pelo centro de reabilitação Cazu Funek De acordo com a secretária municipal de saúde Jaqueline Marlido Santos antes os atendimentos eram comprados esporadicamente e o paciente não era assistido na totalidade como a necessidade dele demandava Agora o centro de reabilitação poderá ser acessado A porta de entrada são as unidades básicas de saúde e a policlínica municipal Por meio delas serão feitos os encaminhamentos dos médicos demandando este tipo de atendimento e os documentos pessoais como comprovante de residência identidade e cartão SUS por exemplo É um ganho assim tamanho mesmo considerando o que por parte do município nós não estávamos assistindo na totalidade hoje nós conseguiremos assistir na totalidade temos alguma demanda reprimida porque alguns dos serviços prestados como por exemplo fisioterapia respiratória o município não ofertava para além dos nossos pacientes do SAD os nossos pacientes do SAD por exemplo demandam a fisioterapia respiratória e tem um profissional específico para o SAD considerando toda a demanda que o serviço tem agora com esse serviço no centro de reabilitação os nossos usuários os nossos pacientes que demandarem principalmente a fisioterapia respiratória também serão assistidos então na totalidade a gente cerca essa demanda elimina o que a gente tem de demanda reprimida e já vai acompanhando de forma assim direta sendo a população bem assistida com esse serviço assim que chegarem ao centro o atendimento aqui começa com uma avaliação realizada por um clínico geral que em conjunto com outros membros da equipe médica faz o diagnóstico em relação a incapacidade do paciente e traça os objetivos de recuperação ele define quais recursos materiais e humanos serão necessários para a reabilitação o centro de reabilitação ele está de portas abertas com várias alternativas de tratamento tanto da fisioterapia como psicológica como nutricional temos vários tratamentos que nós da fisioterapia temos o prazer de oferecer de forma gratuita para a sociedade então vai contribuir muito para a saúde da população de Caratinga o governo de Minas lançou o aplicativo MG Mulher através dele é possível monitorar durante 24 horas por dia homens investigados pela lei Maria da Penha e que utilizam tornozeleira eletrônica um dos objetivos é fortalecer a rede de apoio às vítimas de violência com o aplicativo será possível notificar pessoas de confiança em caso de assédio além de receber orientações de segurança outras informações com o repórter Léo Baião Amigos do Panorama e da UNEC TV a delegada Tatiana Neves recebeu a imprensa aqui na segunda delegacia regional de Polícia Civil de Caratinga e trouxe detalhes sobre o funcionamento deste aplicativo A Polícia Civil desenvolveu através da superintendência esse aplicativo e esse aplicativo dá oportunidade da mulher em três dá três oportunidades para a mulher ou seja tem informações acerca da rede de apoio para ela ou seja endereço de delegacia endereço da Polícia Militar grupos de apoio aonde que ela pode procurar esse apoio inclusive tem horário de atendimento telefone e ela pode traçar uma rota do local onde ela está e a distância até o local que ela quer encontrar a segunda ferramenta do aplicativo que é muito importante é que as mulheres vão ter vídeos com informações acerca da violência contra a mulher então isso vai ajudar a mulher que está passando por aquela situação a ter mais informações acerca da violência e a terceira ferramenta que o aplicativo que o aplicativo vai oferecer que eu acho muito importante é que a mulher ela pode cadastrar uma rede de colaboradores ou seja ela vai cadastrar pessoas familiares amigos em que no momento que ela estiver numa situação de fragilidade ou de problema de violência ela pode no aplicativo acionar o alerta e o aplicativo vai encaminhar via SMS esse alerta para as pessoas cadastradas que poderão auxiliar essa mulher no momento de violência o mais interessante é que essa ferramenta as pessoas que recebem esse alerta não precisam ter o aplicativo que vai ser por SMS e elas vão ter a localização real da mulher naquele momento então eu acho que esse programa esse aplicativo desenvolvido tanto pela polícia civil quanto pelo governo do estado vai ser muito importante para as mulheres para informações para as mulheres vítimas de violência contra a mulher e aí é um convite que a gente faz para que as mulheres baixem o aplicativo o aplicativo é gratuito não é pesado tem na plataforma iOS e Android então é um cadastro bem simples e aí a partir desse cadastro você vai poder utilizar dessas ferramentas que o aplicativo oferece e a gente convida as mulheres para baixar esse aplicativo e utilizar essa ferramenta tão importante na verdade o aplicativo é uma rede de apoio informações as denúncias continuarão sendo feitas na delegacia 181 ligações para polícia militar esse vai ser um apoio para a mulher vítima de violência então as denúncias continuam sendo feitas da mesma maneira e daqui a pouco você vai ver escritor Eugênio Maria Gomes lança em abril Peter a Estrelinha e o livro de crônicas sem data de validade e ainda IBGE abre edital para 92 vagas temporárias em Caratinga o Panorama volta já em abril vai acontecer o lançamento de duas obras literárias em Caratinga Peter a Estrelinha e o livro de crônicas sem data de validade o valor arrecadado nas vendas vai ser 100% direcionado a pai e ao coral da escola Menino Jesus de Praga o encontro foi para ajustar os últimos detalhes para o lançamento de duas obras literárias em Caratinga um deles Peter a Estrelinha é o sexto volume da coletânea infantil Maria contando histórias o outro é um livro de crônicas da sequência de uma série literária sem data de validade que traz relatos e observações da vida cotidiana o autor é o professor e escritor Eugênio Maria Gomes que já publicou mais de 40 obras literárias nós vamos lançando duas obras literárias uma sobre crônicas é uma continuidade de uma série literária que tem o nome de sem data de validade é sobre o volume 6 é uma coletânea de crônicas do cotidiano tratando de coisas do dia a dia alguns artigos já publicados em jornal eu trago para esse livro alguns inéditos então é uma coletânea bem bacana e o outro é um livro infantil também é uma sequência de uma coletânea literária para criança que tem o título de Maria contando histórias e esse é o sexto volume e traz a história do Peter o título é Peter a Estrelinha que é a história do nosso Peter essa pessoa fantástica que passou aqui que viveu conosco aqui e eu conto essa história dele através dessa ideia de uma estrela que sai do céu e que vem brilhar aqui na terra por um período e que hoje está brilhando aqui no céu de Caratinga região toda a renda arrecadada vai ser direcionada a APAI Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e ao Coral da Escola Estadual Menino Jesus de Praga os dois livros eles têm o apoio da Aviação Rio Doce do Supermercado do Irmão e do GOB o Grande Oriente do Brasil e Minas Gerais então a obra foi toda custeada por esses três apoiadores estão sempre conosco na produção literária e assim toda a renda sem ter que tirar para cobrir nenhum tipo de despesa vai ser destinada então a essas duas instituições O diretor da APAI Luiz Henrique fala da emoção em fazer parte da publicação do livro dedicado ao Peter Isso significa muito porque ela está homenageando um de nossos ex-alunos o Peter a Estrelinha então é a história de um assistido da APAI então é muita honra para nós sermos parceiros nessa edição do livro e só temos que agradecer A Maria Aparecida coordenadora do Coral da Escola Menino Jesus de Praga acredita na força da mobilização de toda a cidade A gente tem essa felicidade sempre o professor Eugênio convida a escola e sempre lhe ajuda a escola isso já é uma história antiga de paixão dele por nós graças a Deus que foi aluno da escola e nós temos o nosso coral e ele sempre se faz presente então para a gente é uma alegria para a escola para a direção para os alunos para a família Menino Jesus é muito bom participar Serão três dias de lançamento o primeiro vai acontecer no dia 15 de abril às sete e meia da noite no salão da loja maçônica livre no dia 16 de abril o lançamento está previsto para acontecer na sede da APAI às nove da manhã e a uma da tarde na escola estadual Menino Jesus de Praga no dia 17 de abril às duas da tarde é o dia da escola professor Jairo Grossi receber o lançamento dos livros a pré-venda já está acontecendo basta procurar um desses pontos de lançamento e adquirir o Vale Livro no valor de 20 reais a gente convida todos os pais mais diretamente aos pais da nossa escola aos alunos a comunidade toda de Caratinga todos nós conhecemos muito o Peter e aprendemos a amá-lo então é um momento da gente comparecer de ajudar de comprar a obra e nos ajudar a ajudar a Pai ajudar a Minha Jesus e isso vai ser muito gratificante queremos conclamar a ajuda de todos que tem essa chama da APAI no coração que venham junto com a gente participe que compre o livro que ajudem a Pai ajudem o coral da escola Menino Jesus de Praga e tenha acesso a leitura de obras que eu considero boas hoje em nosso quadro especial a médica veterinária Adila Pereira vai falar sobre os principais cuidados com os animais na idade avançada assim como os humanos eles também necessitam de cuidados redobrados hoje nós vamos falar sobre um assunto importante que é a idade senil nos nossos animais quais são os cuidados e qual o manejo importante para que esses animais vivam bem é muito comum que na fase senil o animal desenvolva doenças cardíacas doenças de articulação doença renal e até mesmo doenças neurológicas então uma das formas que nós podemos prevenir e retardar e adiar o aparecimento dessas doenças é através do acompanhamento com o veterinário visitas periódicas para que seja feita exames laboratoriais e exames de imagem acompanhando a evolução de qualquer sinalzinho clínico que o seu animal tenha eles nos ajudam a proporcionar mais qualidade de vida e até mesmo diagnosticar precocemente qualquer uma dessas alterações o animal idoso ele tende a desenvolver cardiopatias por conta até mesmo de ser uma doença esperada já nessa fase de vida uma das coisas importantes também que nós devemos nos preocupar é com relação ao manejo desses animais tanto a dieta uma dieta de boa qualidade o local para esse animal viver de preferência que não seja piso escorregadio para a gente conseguir retardar e prevenir as lesões articulares também temos que nos preocupar com o frio animais idosos eles tendem a ser mais friorentos as doenças que já são comuns também doenças endócrinas por isso é importante a visita no veterinário e no mais qualquer um dos sinais nessa fase deve ser investigado o animal deve procurar o veterinário para que seja feito um diagnóstico preciso o quanto antes e esse animal ter cada vez mais qualidade de vida vamos cuidar da saúde dos nossos animais porque dessa forma nós conseguimos aproveitar muito mais a vidinha deles ao nosso lado e com bastante qualidade de vida em 2020 o IBGE planeja realizar um novo censo demográfico para isso foi lançado um edital para processo seletivo que vai escolher mais de 20 mil recenseadores e agentes censitários em todo o Brasil em Caratinga serão 92 vagas as inscrições estão abertas desde o último dia 5 e serão encerradas em 24 de março os candidatos concorrem aos cargos de recenseador agente censitário municipal e agente censitário supervisor as provas as provas acontecem em 17 de maio para os agentes censitários e 24 de maio para o cargo de recenseador as inscrições são feitas somente pela internet o site do SEBRASP que foi a organizadora que venceu a licitação para a realização do concurso do processo seletivo o site é www.sebrasp.org.br todas as vagas são para trabalho temporário ou seja o contrato dos aprovados dura enquanto for realizado o censo 2020 a previsão é de que os recenseadores trabalhem por 3 meses já os cargos de supervisão devem ser mantidos por 6 meses os supervisores tem um período de contratação de aproximadamente 6 meses que eles começam a ser contratados antes passam por um treinamento repassam esse treinamento para os recenseadores e depois fazem a finalização da coleta em relação a coleta em si são só 3 meses então os recenseadores vão trabalhar somente nesses 3 meses de coleta os supervisores eles exigem nível médio e tem um salário fixo que varia entre R$ 1.700 e R$ 2.100 e o recenseador ele trabalha por produção é análogo assim aquela panha de café tem gente que ganha muito dinheiro trabalhando como recenseador e quanto mais ele trabalha mais ele recebe então são essas duas vagas aqui para o município de Caratinga nós temos 80 vagas de recenseador são 12 vagas de supervisor desde 2010 o IBGE não realiza um novo censo demográfico o trabalho ajuda na identificação do povo brasileiro e de sua realidade com esse estudo é possível planejar melhor as políticas públicas que vão atender a população entre 2010 e 2020 nós tínhamos que ter tido a contagem da população mas infelizmente com problemas orçamentários não pôde ser realizada essa contagem então nós estamos defasados mesmo de dados oficiais desde 2010 nós estamos trabalhando com estimativas da população desde então por um município de Caratinga para você ter uma ideia a estimativa já está em 95 mil então o nosso desafio é encontrar essa estimativa essas pessoas em que a estimativa calculou em todos os domicílios aqui dentro do município muita gente pensa que é só a contagem só a quantos quantos somos mas na verdade o censo traz informação de como somos e como estamos vivendo e agora vamos conferir a previsão do tempo para Caratinga para este sábado a expectativa é de sol e aumento de nuvens de manhã pancadas de chuva tarde e à noite mínima de 21 e a máxima esperada é de 27 graus domingo de sol com algumas nuvens não há previsão de chuva a mínima é 20 e a máxima de 32 graus segunda-feira de sol com algumas nuvens mínima de 19 e a máxima pode chegar a 31 graus agora é hora de conferir os principais eventos culturais de Caratinga e região com a jornalista Angélica Alves no quadro Agenda Cultural Olá quem segue o Instagram do Panorama já sabe que esta semana a gente fez mais um sorteio de um par de ingressos para o Cine Itaúna desta vez o filme que está em cartaz é Bloodshot o mais recente trabalho do ator Vin Diesel mas eu vou falar dele no final do quadro junto com o nome de quem ganhou o sorteio nesta sexta-feira o cantor Paulo Matos se apresenta no clássico Happy Hour a partir das 6 da tarde o clássico fica na rua Alberto Vieira Campos bairro Dário Gross sábado no Espaço da Reta tem Encontro Sertanejo a partir das 10 da noite as atrações são os cantores Leandro Loss e Rodrigo Maia além dos DJs Viana e Marlon Santana o Espaço da Reta fica na BR-116 próximo a Balança do DENIT e os ingressos podem ser encontrados na loja Pimenta Rosa no Shop Delivery ou com o promoter Luciano Fera na Boate Prime também neste sábado acontece o show do Biquíni Cavadão a banda é uma das mais importantes da história do rock nacional e em 2020 completa 35 anos de carreira o ingresso pode ser encontrado nas lojas Chili Beans e Oceania no Supermercado Soares Academia Bora Esporte e também com o promoter Luciano Fera e no domingo tem evento Beneficiente do Núcleo o segundo almoço em família vai acontecer na Casa da Amizade na rua Princesa Isabel toda renda será revertida para a instituição o ingresso pode ser adquirido na portaria do evento ou antecipado na sede do Núcleo o telefone para informações é 3321 7042 e agora sim vamos falar de cinema o filme Bloodshot estreou no Cine Taúna na quinta-feira e é a principal atração em cartaz Bloodshot é uma adaptação dos quadrinhos ela conta a história de Ray Garrison um soldado do exército americano que morreu em serviço mas é trazido de volta à vida pelo projeto Espírito em Ascensão ressuscitado com o auxílio de alta tecnologia ele tem milhões de nanomáquinas instaladas no corpo trazendo superforça e poder de cura além das habilidades militares Garrison então se torna Bloodshot uma máquina de matar em busca de vingança contra o bandido que tirou a vida dele e da esposa Gina as sessões no Cine Taúna são as quatro da tarde e as oito e quarenta da noite e quem vai curtir o filme por conta do nosso sorteio é a Geisa Freitas parabéns entre em contato com a gente pelo direct do Instagram para buscar o seu prêmio eu espero que você se divirta bom fim de semana e o panorama de hoje chegou ao fim acompanhe as nossas redes sociais nós estamos no Instagram e no Facebook é o arroba panoramacaratinga se você tem alguma sugestão de matéria sabe de algum fato importante ou curiosidade mande pra gente o nosso WhatsApp é o 33 99836 2813 participe a edição de hoje fica por aqui obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro e aí o 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 Legenda Adriana Zanotto